eu quero compartilhar sobre os três tipos de perdão o perdão como nós já falamos é uma atitude interna uma decisão externa é uma escolha desconectar e separar da dor existem três tipos de perdão o primeiro tipo de perdão é o alto perdão é quando você realmente verdadeiramente se conecta com você no nível que você consegue honrar e respeitar a sua história e você consegue recontar relaborar ressignificar toda a sua história desde o dia que você nasceu até hoje o alto perdão é uma decisão muito poderosa somente seremos pessoas cada vez mais felizes equilibradas abundantemente próspero na medida que você honrar e respeitar a nossa história e para você honrar e respeitar a nossa história o primeiro passo é o alto perdão é aceitar o que você fez reconhecer o que você fez realmente no mundo mais muito mais pontivo e racional a gente sentir esta libertação essa liberação esse movimento essa atitude de desconectar da dor da mágoa os traumas as incongruências que nosso nosso passado o segundo tipo de perdão é o perdão que nós devemos oferecer para o outro a outra pessoa consciente ou inconscientemente te magoou te feriu te incomodou te fez mal trouxe prejuízo para você quando nós escolhemos verdadeiramente perdoar o outro estender o perdão para o outro sabe o que tá acontecendo com a gente dentro de nós nós estamos aceitar o paradoxo da vida a dualidade do ser humano todos nós somos luz e sombras acerto e desacerto amor e ódio todos nós somos pessoas extraordinárias e pessoas que precisam melhorar a aceitação paradoxo o cuidado do ser humano te dá o poder para você trabalhar com equilíbrio para você viver e honrar e respeitar a história da outra pessoa que magoou nós somos seres doais uma das primeiras decisões interna que é o poder de perdoar é verdadeiramente nós somos o paradoxo do ser humano acerta e erra e ao perdoar a outra pessoa nós estamos fazendo é reconhecendo o outro a nossa dificuldade também a nossa sombra o nosso desequilíbrio quando eu me perdoo consigo perdoar o outro tem uma máxima ninguém dá o que não tem e não dá mesmo por isso eu não consigo me perdoar eu não consigo oferecer o perdão ao outro o terceiro tipo de perdão é você reconhecer as suas deficiências suas incongruências reconhecer as suas dificuldades para você verdadeiramente entrar no estado está tão profundo capaz de você pedir perdão ao outro o terceiro tipo de perdão é nós pedindo perdão para aquelas pessoas que nós ferimos magoamos e ofendemos isso de forma consciente inconsciente porque existe duas causas na mente humana na alma humana no ego humano são as ações consciente que nós sabemos que nós estamos fazendo mas tem as ações inconsciente automática que muitas vezes nós nem sabemos que fazemos é possível sim você ferir e magoar porque você queria porque você estava desequilibrado porque você não tava bem aquele dia mas também é possível você ferir e magoar sem saber que estava fazendo isso é por isso que o pedir perdão nós devemos nos conectar com a nossa mente inconsciente porque pedir perdão para que aquelas coisas que a gente sabe que errou e pelas coisas que a não tem a menor ideia que nós erramos e os três tipos de perdão então vai te dar uma congruência vai te dar uma retomada vai te dar uma ressignificação vai te dar verdadeiramente o poder de honrar e respeitar a nossa história honrar e respeitar a história do outro honrar a história respeitar as histórias dos seus familiares eu fico pensando imaginando com essa racionalidade com essa consciência com essa cognição dos três tipos de perdão e com essas duas causas que é consciente e inconsciente nós podemos ir além eu quero te convidar agora novamente eu posso fazer o exame de consciência eu posso fazer uma restropectiva da minha vida eu posso fazer uma linha de tempo na minha vida eu posso meditar eu posso fechar os olhos eu posso começar a lembrar de todas as nossas histórias que eu posso fazer isso de dois estados estados internos do auto perdão ele pode vir de dois estados internos o estado interno de sofrimento aonde verdadeiramente a dor a mágoa o ódio a incongruência coisa muito difícil de lidar mas eu também posso fazer o meu auto perdão do estado interno de alegria do estado interno de unidade do estado interno de de benevolência de bondade de amor eu quero convidar você a refletir todos os nossos níveis tudo na sua vida as nascentes do teu pensamento tudo que você faz só existe duas formas de nascer o sentimento a racionalidade o pensamento duas formas dois estados internos de sofrimento quando você está conectado com seu eu com seu ego quando você está conectado com a dor e a mágoa do passado mas também tem outro estado interno que você pode se auto perdoar e quando você reconhece a sua fraqueza quando a sua mente é de bondade de harmonia e de divindade quando você se conecta com o universo com o pensamento sistema com o amor que tem dentro de você seu estado interno é de harmonia e agora quando eu convido você a pensar no auto perdão existe alguma coisa nesse momento você se conecta agora que você tem racionalidade que você sente que talvez você tem um pouco menos que você começar a fazer esse processo esse trabalho para você ter uma consciência disso e aí qual estado interno que você está fazendo isso dor de sofrimento ou de amor de unidade estado de interior de cura eu fico pensando imaginando que um dia todos os seres humanos da face da terra em qualquer momento em qualquer lugar qualquer coisa que a gente tiver acontecendo na tua cabeça você precisa saber escolher de qual estado interno estou sentindo isso estou pensando pode estado interno estou fazendo isso e só tem dois estados interno é uma decisão sua três tipos de perdão para que verdadeiramente nós tenhamos consciência clareza do caminho a seguir para despertar dentro de nós o perdão da alma o perdão de liberar a nossa história todos os nossos pensamentos e quem sabe até as nossas doenças é um setor unилась é porque